E olha esse porta-retrato que bonito, 300 ienes, olha. Tem essa cor também, mas também tá bonitinho, olha. Olha essas velinhas aromáticas, olha. Fica bonito até pra decorar, né? Tem mais aqui também, olha. Esse tá até aberto, deixa eu ver. Quem gosta de decoração, tem muita coisa aqui na Daiso, olha. Olha essas ganholinhas, que bonitinho. Essa estrela também. Essas prateleirinhas aqui eu comprei e coloquei em casa pra colocar meus cactos. Aí tem mais aqui. E olha esses aqui, que bonito. Também pra decorar. Tem muita coisa, né? Gostei também dessas prateleiras, olha. 500 ienes. Essa aqui também, olha. Já quase não tem, ó, tá vazio. Fica assim, ó, montada. E olha que bonitinho esses pinguins. Ele é de um tecido que não esquenta pro verão mesmo, sabe? Ele é bem geladinho. Com esses gatinhos. Coelhinho. E tem mais coisa aqui pro verão também, olha. Pra refrescar, ó. E olha essas caixas aqui, olha. Que legal. Formato de livro. Deixa eu abrir um pra vocês verem, ó. E olha esses papéis de origami. Que coisa mais fofa. Ó, da Alice. Do Ursinho Pooh. Das Princesas e da Minnie. Ai, que lindo, hein? Pra fazer um móbile. Gostei. Esses papéis também de look star. Nossa, eu lembro que eu fazia no Brasil. E era tão caro esses papéis pra comprar lá na Liberdade. Olha aqui, Hakuen. Bem legal, né? Olha quanto papel de origami. Tem aqui desse lado e tem do outro lado também. Agora que tem um monte de papel, eu não faço mais origami. Mas fiz bastante já na minha vida, hein? Olha esse aqui, que bonitinho também, né? Olha o da Hello Kitty. Olha esse, que fofinho. Olha o que tem desse outro lado aqui, ó. Mas esse é pra fazer aquelas flores, olha, pra decorar a tostinha. E vamos ver desse lado. Mais um papel de origami, ó. Essa parte, aí, eu me ama. Que são adesivos. E olha a quantidade que tem aqui, ó. Desse lado. E pra lá também. E aqui, ó, tem uns livrinhos bem legais. Olha isso aqui, que bonitinho, ó. Como você sabe, tem um monte de adesivo pra você... Pra sua criança colocar onde ela quiser. Esses dias atrás, eu postei um que eu comprei pra Yumi, ó. Nem tem mais. Que era das princesas. E eu postei lá no meu stories do Instagram. Então, se você não me segue, ó. Segue lá. Que eu sempre dou algumas dicas. Olha isso aqui, que bonitinho, ó. Você coloca a roupinha. Que bonitinha, né? Toy Story, ó. E olha, mais adesivo aqui embaixo, ó. Essas aqui são tudo borrachinhas, ó. Em formato de bichinho. Olha, esse tá corijinho, que bonitinho. Mas tem várias aqui. Olha, tem até de coelhinho, porquinho, do pandinha, balinha. E olha, esse formato de comidinha. Que bonitinho. Olha essa pizza. Tem pessoas que fazem coleção, né? Dessas borrachinhas, porque acho que dá dó de usar, né? Olha esse do gatinho. E aqui, ó. Tem forma de bolo. Aqui eu uso em casa essa daqui, ó. De silicone. Ela custa 300 ienes. E é muito boa, viu, gente? Não gruda o bolo. Eu nem unto. Só coloco lá. E olha, hoje tem bastante aqui. Que geralmente chega essas formas e acaba muito rápido. E, ó. Tá cheinho. Acho que acabaram de abastecer, ó. Então, pessoal. Acabei de chegar lá da loja da Daiso. Vocês viram, pessoal? Toda vez que você vai lá, tem coisa diferente. Tem novidade. Isso que é ruim. Porque aí você acaba gastando, né? Que aí você pensa. Nossa, que baratinho. Só sem eles, né? Eu vou comprar. E eu que ainda gosto de mudar a decoração daqui de casa. Porque eu enjoo. Então, olha. Tem que levar o dinheiro contato. Se não, gasta demais lá. Mas, então, eu vou mostrar pra vocês. As minhas comprinhas que eu fiz lá hoje. A maioria são de coisas pra casa. Aqui, acho que a maioria é coisa pra casa mesmo. Só uma coisinha aqui que foi pra Yumi. Mas aí eu vou mostrar pra vocês também. O primeiro. Esse quadrinho, olha. Gente. Que bonitinho. Eu tava doida por um quadrinho dele. Já faz um bom tempo que eu tava atrás. Só que eu ficava com dó de comprar, gente. Porque há 200 anos eu ficava com dó de comprar. Mas aí eu acabei comprando. Vai me servir muito legal, assim, pra decorar. Então, esse daqui, olha. É branquinho com as letrinhas pretas. Mas lá também tem, eu já vi, preto com letra branca e cinza também. Acho que agora eu não lembro a cor da letra. Mas o fundo era cinza. Aí eu quis esse aqui branquinho, olha. Ele custou 200 ienes esse daqui. Bem baratinho. Vai ficar legal, né? Olha. Pra deixar uns recadinhos. Tirar umas fotos. Acho bem interessante. Aí outra comprinha que eu fiz. Foi esse quadrinho, olha. Eu achei ele bem fofinho. A escrita dele é dourada e tem um fundo rosinha claro. Com esse verde aqui, olha. Vou colocar lá no banheiro. Gostei das cores, por isso que eu comprei. Eu acho que vai ficar diferente, porque meu banheiro tá tão sem graça. Tão tão assim, tipo banheiro. Aí eu comprei esse cheirinho aqui, olha. Ele foi 300 ienes esse cheirinho. Eu não sei se ele é bom, porque eu nunca comprei, mas já ouvi falar bem dele. Então eu vou testar. Aí depois eu conto pra vocês. Eu gostei do tom também, olha. Um tom rosinha. Então eu acho que vai combinar, né? Olha. Aqui. Pra ficar bonitinho. Aí depois eu mostro pra vocês como que ficou lá o meu banheiro, que tá meio sem graça. Inclusive, gente, olha. Esse vasinho aqui, olha. É lá da loja do Dars também. Não foi hoje que eu comprei ele. Foi um outro dia que eu fui lá. Mas olha, como eu falo pra vocês, sempre tem coisa bonitinha lá. Então, assim, vai lá com o tempo. Pra você poder olhar, né? Bem tranquilo. Então esse daqui também foi da lojinha do Dars. Esse vasinho. Eu achei ele muito fofinho. Aí minha outra comprinha que eu fiz foi... Esses adesivos aqui, olha, que parece pastilha. Aqui, ó. Pra pôr na cozinha. Eu tava doida, gente, por colocar isso daqui. Só que eu ficava com medo, assim, sabe? De comprar e não ficar bonito. Não ser muito bom. Aí eu acompanho o blog da Iria Ramos. O Instagram dela, né? Eu acompanho ela. E ela tá reformando o apartamento dela. E ela colocou na cozinha dela, gente. Com a coisa mais linda. Aí o que que aconteceu? Atiçou as lobrigas aqui da dona Adriana, né? Pra ir lá no Dars, criar coragem e comprar os adesivos. Aí eu comprei. Vou colocar ali na pia da minha cozinha. O Júlio que vai pôr, na verdade. Aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Espero que fique bonito. Igual ficou a cozinha dela. Tenho certeza que vai ficar. Que ela tem super bom gosto. Inclusive, quero recomendar aqui. Ela tem uma página no Facebook. Morando no Japão, Bairia Ramos. E também tem o Instagram dela. E, inclusive, ela tem o Instagram do Iria Ramos, né? Esse daí que ela dá bastante dicas. E tem um que ela mostra o apartamento dela. E agora ela tá reformando o apartamento dela todinho lá. Então, ela tá postando bastante dica legal. Você que mora aqui no Japão, às vezes, não sabe o que comprar. Ela tá dando as dicas lá também. Ela dá dicas de tudo, gente. Ela é a salva-vidas aqui do Japão. Então, você que tá chegando aqui no Japão também, conheçam a página dela. Conheça o Instagram dela. Porque ela sempre posta dicas muito boas. De produtos, de limpeza, pra cabelo, tudo. Então, esse daqui, olha. Fui influenciada por você, viu, Iria Ramos? Ó. Sua culpa. Tá aqui, ó. Comprei. Depois eu mostro como aqui ficou. Espero que fique lindo igual o seu banheiro. Olha, gente. Tô com o banheiro na cabeça. Espero que fique lindo igual a sua cozinha. Aí, ó. Aproveitando que estamos na parte de cozinha. Eu comprei esse... Pode dizer que é pote, gente? Esse recipiente pra colocar açúcar. Ele é de louça. Paguei 200 ienes. Achei ele bem bonitinho. Eu tinha um outro lá de açúcar que eu tinha comprado na Nitori. Que eu achava ele bem bonito também. Só que a esperta aqui foi fazer a besteira, gente. De pegar um paninho e passar álcool assim, ó. No que eu fiz o álcool assim, ó. Ele ficou um rastro. Ficou horrível. Horrível. Aí, o Juliana falou. Ah, vou tentar tirar tudo. Falei, não. Não quero mais. Ficou horrível. Ficou tudo manchado. Aí, eu vi esse olho de lá na Daz. Comprei esse daqui, então, pra colocar ali. Porque o Sr. Julio, ele não se livra do açúcar refinado. Eu tô tentando me livrar. Aí, comprei açúcar mascavo. Que eu vou começar a usar aqui em casa. E eu comprei esse daqui, olha. Esse vidro que tá escrito até sugar. Sugar. Que fala, né? Em inglês. Que é açúcar. E eu vou colocar o açúcar mascavo aqui. Pra começar a colocar o açúcar mascavo na minha vida também. Pra tentar ser um pouquinho mais saudável. E minha última comprinha lá na lojinha da Daiso foi esse apontador pra Yumi, olha. E a minha última comprinha na lojinha da Daiso foi esse apontador pra Yumi, olha. Das princesas. Ela vai ficar doida. Porque a Yumi, gente, ela tá naquela fase de princesas. Tudo ela quer de princesa. Ela gosta da Elsa, da Anna. Ela gosta da Ariel, da Rapunzel. Então, ela tá nessa pegada, sabe? De princesas. Ela tá nessa fase de princesas agora. E eu comprei esses dias atrás. Inclusive, eu postei lá no Instagram essa dica. Eu sempre posto dicas. Se eu vejo alguma coisa que tá baratinha, hein? Que eu acho legal. Eu faço um stories e posto lá. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá também. E eu postei, gente, essa dica de ouro pra nós, mamães. Tá vendo, gente? O tamanho desse estojo. São 50 cores. Sabe por quanto? Gorra com ele. Isso, gente. Só gorra com ele. Achei lindo. A cara da Yumi. Imagina se ela não amou. Até eu, né, gente? Isso aqui é sonho de criança. Você sabe quando você é criança que você sonha com aquele monte de lápis de cores? É sonho de criança, com certeza. E olha aqui. Aí, o que a gente faz? Me analisa nos filhos. Lógico, né? São 50 as cores que tem aqui. Então, eu falei, vou comprar, então, o apontador pra ela, né? Porque eu não tinha comprado ainda. Tá aqui, ó. Essa aqui é a dica de ouro. Dica de ouro pra mamães aí que querem economizar. A qualidade é lógico, gente. Não é de uma Faber-Castell da vida aí. Porque, olha, acho que igual Faber-Castell eu nunca vi na minha vida. Mas, assim, pras crianças brincarem, poder pintar bastante, olha, vale super a pena. Eu gostei. E a Yumi também amou. Todo dia ela chega em casa, quer pegar, quer pintar. Ela tá nessa fase. Quer pintar, quer fazer desenhinho. Ela não sabe fazer nada ainda direitinho, né? Porque ela só tem três aninhos, mas tá aí nessa fase. Então, essas foram as minhas comprinhas de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas comprinhas. Todas as vezes que eu for lá na loja da Dice, eu vou gravar com certeza. Porque todas as vezes tem novidade. Isso é incrível. Eles são sugoi nessa parte. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de compartilhar. Deixar seu like e seu comentário, que é muito importante. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando agora desse retorno do canal, né? E eu quero agradecer de coração a todo mundo que tá se inscrevendo aqui no canal. Que só tá aumentando essa família do giro. Logo, vamos chegar nos 20 mil. Eu nem acredito, porque bem no início, bem no comecinho, eu achava que era impossível chegar até nos mil inscritos. E a gente já vai chegar quase nos 20 mil. Então, a gente tá muito feliz. Muito obrigada mesmo, de coração, por todo o carinho que vocês sempre dão pra mim, e pra minha família. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Mata, né? Bye, bye!